E ela fala que eu não presto, mas eu nem me estresso Faz a sua cota, deixa que eu cuido do resto Vida de artista não é fácil, eu confesso Ser melhor que antes é só isso que eu quero Assinava conta, hoje eu assino cheque Meu show tá caro, só aceito em espécie Meu fogo quebrado, eu colei com durex Cês não cumprem metade do que promete Tu é mais feio que branco de durex Eu tirei o pé da lama pra vida de chefe O teu som cansado, não cheira e nem pede Se acha versátil, só rima sobre salsa, salsa, salsa Swag, swag, swag Lembra quando eu falava que meu som estoura no falante de todas as pistas? Lembro que você tirava sarro, mão mandada de bad fit pelo meu insta Tenho a lemon race dentro do Ford Grana virou o meu hobby Você fica ligeiro, não quero bochicha, só quero dinheiro Ela fala que eu não presto, mas eu nem me estresso Faz a sua cota, deixa que eu cuido do resto Vida de artista não é fácil, eu confesso Ser melhor que antes é só isso que eu quero Sem tempo a perder Bota a cara, faz acontecer, eu fiz por merecer Chegou minha vez de vencer Disposto a ser o que te vencer Quando essa bomba explode, quem é que vai ficar? Eu juro, já procurei, mas não consegui achar Mas de meu motivo consegui sem me abalar Na trajetória nunca deixei de acreditar Refrescante igual chuva no deserto Um feitiço ela quer me ter por perto Outra faixa com cheiro de sucesso Fruto do trampo duro é o reflexo Deus como o mundo é bom, não é só dom Sou diamante brilhando no holoforte Eu não presto, mas eu nem me estresso Faz a sua cota, deixa que eu cuido do resto Vida de artista tem seus luxos, eu confesso Quando eu descoloro ela me confunde com o belo Ela me confunde com o belo Coitado